Música Execução de dívida contraída em favor de filhos não pode ser redirecionada a cônjuge não citado. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A quarta turma do STJ decidiu que, caso não haja a citação de ambos os cônjuges na fase de conhecimento do processo, aquele que não foi citado não pode responder a demanda. O caso analisado teve origem em ação movida por uma escola em 2006 com o objetivo de receber mensalidades e taxas de material escolar devidas pelo pai, que em 2004 havia contratado os serviços da instituição para três filhos. A instituição de ensino queria redirecionar a execução da dívida para o patrimônio da mãe dos alunos, por não ter encontrado nenhum bem em nome do pai. A escola argumentou que os pais têm responsabilidade solidária em relação ao sustento e à guarda dos filhos e, por isso, devem arcar igualmente com a educação. O relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, negou o pedido da instituição de ensino. Ele explicou que a obrigação dos pais com o sustento e a guarda dos filhos é solidária, mas que essa solidariedade por si só não é suficiente para a responsabilização patrimonial de ambos os cônjuges. O relator destacou ainda que o CPC, Código de Processo Civil de 1973 e o de 2015, consideram que, não havendo citação de ambos os cônjuges no processo de formação do título executivo, ainda que se trate de dívida solidária, será impossível a constrição do patrimônio do cônjuge não intimado para dele participar.